Em 2003 ou 2004, eu comecei a ter contato com o tema do nazismo e imediatamente me veio uma fascinação. Na verdade, vou confessar uma coisa, eu tinha uma dupla fascinação. Eu tinha dois projetos de mestrado, um era em história cultural, eu ia trabalhar com música, MPB, Chico Buarque, e o outro era o Partido Nazista. E no final, eu tive que fazer uma escolha. Então, hoje, eu só aprecio Chico Buarque, não estudo. Me aproximei porque a disciplina de história contemporânea na graduação, para mim, foi muito fascinante. Até recentemente, eu participei de uma banca com o professor que ministrava essa disciplina, professor Sidney Munhoz, a quem sou muito grato pela inspiração. E, a partir dos estudos, na própria graduação, surgiu o interesse. Eu comecei a devorar um pouco os livros sobre o tema, ainda na graduação. Quando tive aula com o meu orientador no mestrado, o professor João Fábio Bertonha, ele me apresentou a ideia de estudar o Partido Nazista no Paraná, sabendo da relativamente recente abertura das fontes, né? A abertura das fontes da repressão da DOPS no estado do Paraná era da década de 90. Então, dois ou três pesquisadores visitaram aquelas fontes sobre o Partido Nazista. Então, esse ineditismo também me chamou muita atenção e eu saí correndo e fui visitar essas fontes o mais rápido possível, né? Então, o interesse partiu aí, né? De uma inspiração acadêmica mesmo. Eu coloco no meu livro sobre o Partido Nazista no Paraná, que talvez esteja implícito, né? As atitudes do nazismo já falam demais. Então, talvez não seja tão necessário você gastar tempo nesse sentido. O tema geral, né? É a política externa do Partido Nazista. Então, eu tratei de um círculo, né? Um organismo reduzido do Partido, que está dentro da hierarquia do Partido Nazista para o exterior. Uma coisa que pouca gente conhece e se assusta quando vê o tamanho do Partido Nazista no Brasil, embora ele seja numericamente grande, estava longe de ser o mais importante nos planos do Partido, né? Embora fosse significativo em termos numéricos. Mas o que me chamou atenção foi justamente esses problemas paranaenses, né? Aqui você tem um pouco de senso comum e aquilo que eu chamo de senso comum acadêmico. Todo mundo fala alguma coisa sobre isso. Ah, o Paraná é conservador, o Paraná é isso. O Paraná tinha muitos nazistas, muitos integralistas. Então, talvez um dos interesses maiores dessa pesquisa e também da pesquisa de doutorado era, vamos ver isso, né? Vamos ver historiograficamente do que nós estamos falando, o que foi o Partido Nazista no Paraná e depois o que foi o Partido Integralista. O Partido Nazista era um círculo, né? Do grupo nacional, então acima dos círculos tem os grupos nacionais e abaixo do grupo nacional os círculos regionais. Então, o Paraná era considerado um círculo regional. As descobertas, né? As conclusões sobre esse círculo estão dispostas lá no meu livro, né? O Partido Nazista no Paraná, 1933-1942, que é derivado da dissertação e era um grupo reduzido de filiados e militantes, né? A última, o último número que a gente conseguiu, quando digo a gente, eu digo a historiografia levantou, em especial, o professor Luiz Edmundo Moraes, um grande estudioso do tema do nazismo fora da Alemanha, especificamente no Brasil, a grande referência no tema, é de 192 filiados no estado todo do Paraná. É um número pequeno, se você levar em consideração o número de alemães, poderiam se filiar ao partido, havia restrições à filiação, você precisava ser um alemão com vínculo jurídico com a Alemanha para se filiar, então um alemão nascido no Brasil não podia se filiar ao partido. E se você considerar, então, toda a comunidade germânica, descendentes, alemães, convim com o jurídico ou não, esse número é muito menor ainda, né? Você vai argumentar, poxa, mas é um partido pequeno. Eu costumo dizer que é um partido pequeno, mas barulhento, né? No Paraná, ele causou uma cisão na comunidade germânica local, sobretudo em Curitiba, sobretudo nos grandes centros, né? Talvez Curitiba tenha sido o lugar onde os conflitos maiores ocorreram, e quem reconhece isso é o próprio líder do partido nazista no Paraná, um cara que se chamava Werner Hoffmann, ele escreve um documento aos seus copartidários, dizendo que em Curitiba acontecem as maiores confusões, dada a importância de Curitiba, né? Na verdade, ele está também aumentando a importância do seu próprio trabalho, né? E esses 192 filiados, a maioria estava em Curitiba, na maioria, mais de 70%, com poucos filiados no interior do estado, e eles foram barulhentos porque o nazismo entendeu, através dessa organização para o exterior do partido, que se chamava AO, né? Auslands Organização do Partido Nazista, essa organização tinha um entendimento que em alguns momentos entrava em conflitos com o próprio Estado alemão, né? Sobretudo com o Ministério das Relações Exteriores e com outras organizações que lidavam com o germanismo no exterior. O partido nazista, ele se sente ou se porta a partir do momento que esses militantes se filiam ou que chegam, né? A maioria deles chegou na década de 10, década de 20, alguns na década de 30, outros já estavam aqui, né? No estado do Paraná, no Brasil, no estado do Paraná, e eles se portam como administradores das organizações germânicas locais, né? Eles têm um pouco dessa arrogância, um pouco, não muito dessa arrogância, e isso gera conflitos, sobretudo com os teutobrasileiros que estavam aqui há mais tempo, assentados e com posições de destaque na comunidade germânica, em escolas, clubes, sociedades e tudo mais, né? Uma parcela dessa comunidade germânica reage, ela se porta como avessa, às vezes não ao nazismo, mas avessa às práticas dos militantes. Há uma questão de status também aí, né? Não é só, ah, sou antinazista. Eu costumo dizer que entre o militante apaixonado e o antinazista existem 50 tons de vermelho, né? É uma coisa que as minhas fontes, por se tratar da polícia política, Getúlio Vargas, não, não, as fontes não levam isso em consideração. Então, para a polícia, todo mundo é nazista. Essas nuances da militância, né? Entre ser ou não ser, você poderia ser um admirador de Hitler, mas odiar os militantes desses locais, porque eles estavam bagunçando tudo. Eles estavam tomando a liderança nas sociedades, estavam tomando a liderança nas escolas, eles estavam fazendo aparições públicas com a suástica, com as fardas e tudo mais, e isso irritava um pouco uma parcela da comunidade. E o que apareceu muito no meu trabalho, como conclusão entre elas, é esse conflito. Esse conflito apareceu muito em duas instâncias, né? Para resumir. Primeiro, o conflito do partido nazista com a instância consular em Curitiba. O consulado da Alemanha de Curitiba sofreu muito a ação do partido nazista, tanto que os nazistas conseguiram trocar o consul por pressão. É um consul de carreira que veio da República de Weimar, foi mandando embora. E eles conseguiram entrar em confronto com essa comunidade que se sentiu extremamente ameaçada pela ação truculenta dos nazistas. Então, os nazistas poderiam, por exemplo, complicar a vida de um alemão junto ao sindicato oficial do partido nazista na Alemanha, quer dizer, enviar uma denúncia, complicar o emprego dele aqui numa empresa alemã. Então, esse tipo de ameaça aparece na documentação, ou seja, o partido tinha ferramentas para cercear um pouco a liberdade dos alemães. Isso apareceu num documento, acho bacana trazer um pouco de como que a gente chegou a isso, né? Tem um documento muito precioso no Arquivo Público do Paraná, em meio da documentação da DOPS, que é uma carta de protesto de parcela da comunidade alemã contra o partido nazista. É uma carta bem longa, tem umas 10, 12 páginas. Ela foi muito rica porque ela tentou, quase que um desabafo da comunidade em relação às inúmeras pressões que o partido fazia, tentando conquistar todos os clubes, as associações, e se os alemães não votassem nos nazistas, nos clubes, eles sofriam determinadas pressões, né? Então, é mais ou menos isso a que a pesquisa chegou. Bom, no doutorado, a gente tem essa tendência da continuidade. A ideia inicial, o projeto inicial de doutorado, era tentar localizar as interfaces entre o partido nazista, que eu havia estudado recentemente, e a ação integralista brasileira no Paraná. O projeto era esse, né? E o projeto naufragou muito rapidamente, até porque eu fui levantar a historiografia sobre a ação integralista brasileira no Paraná, e era muito pequeno. Então, a gente não sabia quantos militantes, a gente não sabia qual é a extensão geográfica do movimento, e a gente tinha novamente aquele senso comum. Ah, o Paraná foi verde, o Paraná é isso, né? Então, sobretudo por causa das eleições da década de 50, que o Primo Salgado participou, e que ganhou a Juscelino Kubitschek, as eleições presidenciais, e o Primo Salgado foi eleito em duas cidades do Brasil, Curitiba e Ponta Grossa. Então, ficava meio que um fantasma dessas eleições de 50, e a historiografia não tinha estudado efetivamente a ação integralista brasileira no Paraná. Primeiro, porque as relações entre o Partido Nazista e a ação integralista brasileira não deixaram rastros, se elas ocorreram, não deixaram rastros, então eu abandonei esse tema. E segundo, porque tinha um trabalho a ser feito, que era levantar essa questão da AIB no Paraná. Além disso, né, e eu já vou chegar na questão da conceituação de fascismo, a UFPR, a linha de pesquisa, intersubjetividade e pluralidade, ela propunha que a gente tentasse lançar um outro olhar para o político, um olhar que desse atenção às afetividades no campo político. Isso é um prato cheio para o estudo dos fascismos, né? E quando eu vi isso, eu achei fantástica a proposta da linha, né? E no início das discussões e de orientação, até um pouco contrariando a orientadora, a professora Marion Brepo, eu resolvi levantar um problema antigo para a questão da AIB, que é a conceitação da AIB, da ação integralista, como um fascismo. Então, é um problema que a ciência política e a sociologia tratou lá na década de 70 com o Elgio Trindade, o Vasconcelos, Gilberto Vasconcelos, e a historiografia não retomou esse problema, né? Quer dizer, dos anos 70 para cá, e eles nem são historiadores, né? Mas tem todo o mérito de terem levantado o problema, e, na época, o problema estava resolvido com o Elgio Trindade, né? AIB eram fascismo. Mas a conceituação dele era do ponto de vista da ciência política. Então, a história avançou muito da década de 70 para os anos 2000, a historiografia do fascismo cresceu muito, surgiu ou tomou forma os estudos comparativos do fascismo e o conceito de fascismo genérico como um conceito permutável a outros movimentos semelhantes àquela época, e os mais ousados, um conceito utilizável até em outros períodos. E aí eu mergulhei um pouco na historiografia e na teoria do fascismo, chamada teoria do fascismo, que nos anos 90, nos anos 2000, tiveram aí um boom com alguns autores que retomaram e defenderam ardentemente a ideia de um conceito genérico, mas não genérico no sentido de ser extremamente aberto, mas no sentido de ser utilizável por outros movimentos semelhantes. Isso dentro do campo da história. E essa riqueza se perdeu um pouco no estudo do integralismo, e eu tentei fazer isso no primeiro capítulo da tese, tentar mostrar que a AIB, dentro das principais teorias do fascismo genérico, ela tem um lugarzinho. Embora esses teóricos sejam europeus ou estadunidenses, e tenham trabalhado com pouca documentação e material sobre a AIB, eles levam em consideração a AIB como um fascismo fora da Europa. Alguns deles chegam a dizer que, olha, se tem um fascismo fora da Europa, é a AIB. Então, essa ponte eu tentei fazer entre historiadores como Roger Griffin, Zev Sternel, que até faleceu recentemente, um historiador israelense, Robert Paxton, que tem um manual fantástico sobre o fascismo. Então, como aprender esse conceito? Em geral, a historiografia tem tratado ele como um conceito que cada vez mais não usa a ideia do checklist para saber o que é fascista. Quer dizer, ah, ser fascista precisa ter camisas coloridas, estilo totalitário, né? Que é de onde parte o próprio Eljo Trindade nos anos 70, né? É do checklist, o checklist europeu, né? Quem prefacia o livro do Eljo Trindade é o Juan Lins, que tem talvez o checklist mais cansativo de definição do fascismo. É um checklist enorme, mas que contempla boa parte das camisas coloridas dos anos 20, 30 e 40, né? A historiografia parte para outro caminho, que é o que eles chamam de minimum fascista. Quer dizer, qual é o núcleo cultural ou ideológico ou de cultura política de onde parte as práticas e a ideologia fascista? Por exemplo, um dos autores com o qual eu tenho trabalhado um pouco, lido mais, me aprofundado um pouco, é o Roger Griffin, que entende que todo fascismo tem um núcleo mítico e que, embora seja um mito, esse núcleo é muito importante e ele vai nortear as práticas e as derivações ideológicas do fascismo, que é o mito do renascimento da nação. Então, a nação está em cinzas, por algum motivo, para todo o fascismo há um motivo, e essa nação precisa renascer, por isso é um mito palingenético, né? A ideia de renascimento fenixiano da nação, precisa renascer das cinzas através da revolução fascista. A revolução fascista é uma revolução de outro tipo, como diz o Zev Externo, né? Uma revolução no âmbito da cultura política, não é a revolução das bases materiais, a propriedade privada e a economia de mercado numa revolução fascista não é tocada, mas todo o etos da sociedade, toda a forma de enxergar o mundo, ela precisa ser mudada porque a nação entrou num declínio cultural. E todo o fascismo também prega, não só um declínio nacional, mas um declínio da civilização. Isso é muito comum em todo discurso fascista, e isso é muito comum em alguns discursos atuais, né? Olha onde o marxismo cultural nos levou, a nação entrou em decadência a partir de Paulo Freire. Então, você tem esses elementos que se você partir para uma conceituação do fascismo a partir desse mínimo fascista, ao invés do checklist, você consegue abarcar outros movimentos do chamado pós-fascismo, pós-guerra, e até da atualidade. Olha, isso é muito fascista, se você pensar do ponto de vista da ideia do renascimento fenixiano. Então, sempre tem cinzas, e sempre tem os agentes que são os promotores da desagregação nacional, da comunidade, da desagregação dos valores, da família, enfim. Esses agentes, alguns são copiados, né? Então, a extrema-direita copia alguns desses inimigos dos avós, né? Por assim dizer. Estão precisando de uma bandeira nova. Então, é o marxismo, esses elementos que fazem parte do fascismo histórico, né? E, em alguns casos, até o antissemitismo, que necessariamente não está em todo o fascismo, mas que aparece como um inimigo. Então, a proposta de estudar o fascismo a partir desse tipo ideal, né? É quase um tipo ideal weberiano, é que ele é construído teoricamente e você, a partir dele, você enxerga a realidade. Se ele servir para iluminar certos pontos do regime A, B ou C, ou do partido A, B ou C, que bacana, né? Ele serve. Se ele não servir, você começa a pensar de outra forma. Então, se você pega, por exemplo, a ideia do renascimento fenixiano da nação, da revolução, na cultura política e tudo mais, você vai ver que alguns regimes que foram considerados anteriormente como fascistas, Salazar, Franco, eles não se encaixam, porque eles são regimes conservadores. Então, é esse o caminho que eu tenho tentado pensar o integralismo na atualidade. Continuando a falar sobre a tese, eu fui resolver esse problema do que é o integralismo no Paraná, do que foi o integralismo no Paraná. Foi quase que uma obsessão, em alguns momentos, tentar mapear todos os caminhos que o movimento fez no estado do Paraná, todas as cidades, né? A conclusão é que o integralismo foi consideravelmente grande no estado do Paraná, em termos numéricos, em termos de extensão territorial, praticamente todo o Paraná habitado tinha um núcleo integralista em meados da década de 30, até nas cidades mais avançadas, em distância em relação à capital, como Guarapuava, a Guarapuava era a última fronteira, e ainda você tinha a fronteira com a Argentina, que era a Foz do Iguaçu, haviam núcleos integralistas nessas cidades, né? Na década de 30. O integralismo se espalhou muito rapidamente, entre 1934 e 1935, cresceu vertiginosamente nesses dois anos, e isso se refletiu nas urnas. O Paraná foi o primeiro estado em que a AIB participou maciçamente nas eleições municipais. As eleições municipais do Brasil não eram unificadas na década de 30, né? A justiça eleitoral estava ainda caminhando, dando seus primeiros passos, e o Paraná teve eleições em 1935. E o que aconteceu nas eleições não foi uma vitória estarrecedora da AIB, mas foi um segundo lugar assustador para as elites locais. A AIB, em algumas cidades, elegeu vereadores, em Curitiba, por exemplo, foram quatro vereadores, o que dá quase metade da Câmara, em Ponta Grossa, metade da Câmara Municipal, e elegeu o primeiro prefeito integralista do Paraná na cidade de Teixeira, o primeiro prefeito integralista do Brasil, na cidade de Teixeira Soares. Isso tudo assustou demais as elites locais, a elite getulista e a elite não getulista, até os opositores do getulismo. O integralismo, muito antes da repressão federal, por assim dizer, que começou com o Estado Novo, o integralismo no Paraná foi cassado em meazas da década de 30. Basicamente, o ano de 36, o governador do Paraná manda fechar todas as sedes da AIB, proíbe a camisa verde, e o integralismo fica na clandestinidade mais ou menos por um ano. Em 37, reabre, mas não dura muito porque vem o Estado Novo. E aí o movimento foi interrompido no Estado do Paraná. E, por fim, parece que são dois elementos dísperes, mas eu entendia que era preciso analisar que organismo partidário é esse em que esse sujeito está imerso para eu entender as afetividades, as intersubjetividades nos militantes do fascismo brasileiro. nesse microcosmo paranaense. Então, eu fiz esse trabalho de mapear o integralismo no Paraná. E depois, o último capítulo trata justamente do que está no título, As Paixões pelo Sigma. É muito intrigante você pegar um jornal que foi a minha fonte principal, um jornal integralista, um jornal produzido pelo próprio movimento, um jornal que contraditoriamente se chamava A Razão, que ele destila afetividades na militância política. E isso foi um prato cheio para esse tipo de estudo. E quem quer fazer esse tipo de estudo precisa utilizar demasiadamente os jornais. Talvez seja uma fonte que, na década de 30, por excelência, nos permite alcançar um pouco disso nos militantes, na ausência de documentos pessoais. E os documentos da própria AIB, documentos de filiação, são documentos relativamente frios. E o jornal é um jornal de militância, por excelência. Então, qual foi a minha ideia? Tentar mapear no jornal integralista quais são as afetividades em recorrência e de que maneira o jornal explora isso dentro do movimento. Como que as afetividades circulam e como que a imprensa integralista é importante para que isso seja a alma do movimento. Eu verifiquei que, no campo do que a gente pode chamar de afetos políticos ou afetos recorrentes no campo político, o integralismo trabalhou com três elementos ou três afetividades. A primeira é a paixão militante, pegando aqui um conceito de um historiador chamado Pierre Hansard, o ressentimento e, por fim, um sentimento que a gente fala muito quando lida com o fascismo, que é o ódio. Isso está muito presente, esses três estão muito presentes no jornal integralista. Então, o que é essa paixão militante? Essa paixão militante é o apego emocional do militante aos elementos simbólicos e ao líder carismático do movimento. Em sua essência, seria isso. Eu falo um pouco sobre a camisa verde, o apego ao manto verde. E, em geral, a conclusão geral dessa parte, desse estudo sobre a paixão militante, é que o jornal e o que eu chamo de atos da paixão, que são as atitudes, eu até uso a expressão as peripécias da paixão militante, os atos que os militantes fazem em prol do Sigma e de Plinio Salgado, que, aos olhos da sociedade, parecem ridículos, mas são atos apaixonados pelo Sigma. Então, o que acontece com o jornal é que ele veicula esses atos da paixão, essas peripécias do militante, e isso gera uma retroalimentação, porque, em seguida, outros militantes vão fazer a mesma coisa. Então, tem histórias, por exemplo, de militantes que subiram numa montanha na região do litoral paranaense, chamado Pico Marumbi, que, à época, era considerada a maior montanha do sul do país. Sem nenhuma condição de segurança, subiram e fincaram uma placa com o Sigma no topo da montanha. Até a gente brincava se eu ia subir lá na época do doutorado para ver se a placa estava lá ainda. Eu falei, acho melhor não. Esse tipo de sacrifício pelo movimento era muito valorizado pelo jornal, e isso gerava outros sacrifícios. Mas existem outras inúmeras missivas comoventes, mensagens comoventes, mensagens relacionadas à morte, relacionadas ao além, mensagens relacionadas a o que eu chamo de profecia. Os integralistas falavam em nome da pátria. A pátria é esse ente imaginado, para seguir aqui o Benedict Anderson, é esse ente imaginado, e esse ente imaginado, de alguma forma, precisa falar com seus filhos. O Brasil é a mãe gentil, a mãe gentil precisa falar com seus filhos. E tem um desses cenários que eu descrevo na tese, é, por exemplo, um militante que está discursando no 7 de setembro de 1935, na Universidade do Paraná, atual Universidade Federal do Paraná. Os integralistas foram doar uma bandeira à universidade como presente, no 7 de setembro. E esse militante chamado Jorge Lacerda, que depois vai ser um político importante em Santa Catarina, vai ser governador de estado e tudo mais, pelo partido que o Plínio criou depois da Segunda Guerra, a partir de 1945, o Partido de Representação Popular, o Jorge Lacerda, no meio do discurso, ele respira para, fecha os olhos, e recebe a nação em espírito. E começa a falar como se fosse o Brasil. Aquelas pessoas que estavam na audiência. Meus filhos, estou aqui por vocês. Não é exatamente essas palavras, mas ele está falando em nome do Brasil. E aquilo gera um ambiente de comoção, os integralistas começam a chorar, o reitor da universidade começa a ficar assustado, com aquilo, e começam a pensar que foi um mau negócio abrir as portas para os integralistas. Saiu em toda a imprensa paranaense isso. Foi um pouco assustador. Mas é aquilo que faz parte da própria teoria do fascismo. Se a gente pensar, voltar lá no Roger Griffin, quando ele fala, o fascismo também é uma religião política. Ele move esses signos comoventes, que são típicos do mundo religioso, para dentro do universo político. para a gente lembrar o próprio Alcir Lenharo, eles sacralizam a política. Então, esse tipo de mensagem circulava no jornal, gerava outros atos apaixonados, e isso gerava uma retroalimentação. No que diz respeito ao ressentimento, é um outro afeto que eu trabalhei, que é a ideia de sofrer a dor várias vezes. Que dor é essa? É a dor nacional, a dor do nacionalismo ferido, do Brasil ferido, do Brasil em cinzas, lembrando da ideia do renascimento nacional. Se o Brasil está em cinzas, a gente precisa sentir a dor do Brasil e sofrer com ele. Então, os integralistas cultivavam esse ressentimento em dois planos. Primeiro, no plano de um Brasil que nunca foi magnífico, então o Brasil sempre esteve em cinzas. É muito diferente dos fascismos europeus, cujas cinzas você consegue mapear. É a guerra, é o marxismo nos anos 20, é o estrago que a Primeira Guerra fez, é a traição dos aliados, no caso da Itália, que venceu, mas não levou a guerra. E o Brasil não perdeu nenhuma guerra, aliás, venceu a última. Então, de onde vem esse ressentimento? Vem o ressentimento do Brasil que sempre foi espoliado. Isso está muito, presente, tanto no Jornal Integralista do Paraná, que eu tratei, quanto no Jornal Ofensiva, que é o Jornal Nacional da ID. O Brasil foi espoliado por banqueiros, às vezes banqueiros judeus, aparece essa expressão. O Brasil foi espoliado pelos vários invasores estrangeiros que tentaram ocupar a costa. Então, os integralistas celebram muito na história a expulsão dos estrangeiros. Então, é um país em cinzas, sempre esteve em cinzas e precisa renascer de alguma forma. Esse é um tipo de ressentimento. Cultivar no militante esse ressentimento coletivo. O outro ressentimento é um ressentimento imediato. É contra alguma coisa que aconteceu na década de 30 e que impediu a AIB de avançar. Um exemplo é a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional de 35, embora tenha sido feita muito direcionada à ANL, aos comunistas, ela atingiu a AIB no coração de todo o movimento fascista, que é a milícia. A AIB teve que abandonar a milícia, transformou o departamento de milícia em departamento de educação física. Tecnicamente, ainda tinha uma milícia, mas eles não podiam dar armados, não podiam tocar tambores na rua. E essa coisa dos tambores fez com que o Plínio Salgado e as lideranças criassem uma cerimônia anual. Uma cerimônia de culto ao ressentimento. A chamada Noite dos Tambores Silenciosos. É uma cerimônia muito fúnebre, uma cerimônia de tipo religioso, a gente lembra novamente da religião política, em que os integralistas tocavam em silêncio tambores para lembrar que eles não podiam ter milícia. O integralista mais pobre do núcleo, isso acontecia em todo o núcleo da AIB do Brasil ao mesmo tempo. Isso sem Twitter, hein? Veja bem. Sem Twitter, eles conseguiam fazer essa organização através dos jornais, a data, o horário previsto, e ao mesmo tempo, eles faziam esse culto ao ressentimento. Então o integralista mais pobre do movimento assumia a chefia daquela cerimônia, eles tocavam os tambores bem baixinho, enquanto todos os presentes faziam orações mudas. Então isso é o culto ao ressentimento. E AIB fazia muito disso. E por fim, o ódio. O ódio é esse sentimento que a gente fala muito sobre todo o fascismo odeia. Eu tentei entender um pouco como é que era o discurso integralista de ódio de ser direcionado a dois planos, né? O primeiro que eu chamei de ódio a esmo, que é um ódio que tem que estar presente em todo o movimento, porque você tem que achar o elemento que levou a nação a cinzas. Mesmo que esse elemento seja fraco, como é o caso do comunismo no Brasil na década de 30. Então, se o comunismo é fraco, a gente fala que ele é forte. A gente insiste nisso. E, por fim, quando os movimentos de 35, as quarteladas com a participação do Partido Comunista de 35, que eu me recuso a chamar de intentona comunista, elas estouraram. Foi um presente para a IB, porque, olha, a gente estava falando isso há muito tempo, né? Então, foi um presente. E aí, o discurso anticomunista também dispara nos jornais. O anticomunismo e o antissemitismo. O antissemitismo aparece nos jornais integralistas. Nos jornais nacionais, talvez o Primo Salgado tenha um pouco de cuidado com esse tema, mas no jornal integralista do Paraná, ele está bem presente. Ele tem contornos raciais e ele, a princípio, é a esmo. Mas, quando a gente vai analisar os discursos do partido local, de Curitiba, contra duas instituições locais, a ANL do Paraná, Aliança Nacional Libertador, e a maçonaria, você consegue ver um pouco esse ódio materializado. Não há relatos de confrontos de rua entre a ANL e a maçonaria e A e B e menos com comunidades judaicas, mas há um ódio muito direcionado a pessoas reais, é isso que eu estou dizendo. Não é um ódio a esmo, nós estamos lidando com instituições que inclusive têm sede. Então, a maior disputa se deu com relação à maçonaria, as posições políticas da maçonaria se chocaram e se tratou de uma disputa também no plano, muito mais no plano discursivo. Panfletos para cá, panfletos para lá, a maçonaria produziu panfletos anti-integralistas no Paraná. Então, é basicamente disso que se trata essa longa tese. a maçonaria